Oi, oi gente, tudo bom? Hoje eu vou gravar um vlog do meu último dia de aula, graças a Deus, hoje é quinta-feira E... é isso Estou com uma cara de muito sono, talvez sim, talvez muito E é isso, gente, daqui a pouco eu volto com vocês E hoje é quinta-feira, não sei se eu falei Mas enfim, vamos lá Que dia é merda Adoro Atrasados com você Ei, amiguinhos Alguém ligou pra mim Alguém ligou pra mim Alguém ligou pra mim Sou eu bola de fogo, nunca a luta de mandar Vou lá na praia Sei lá o que Que essa monta vai ganhar Passei de ano Vou te encerrar na areia? Não, não Vou adorar Coringa do ladinho Coringa do ladinho Calma, calma Foguetinho É foguetinho ou foguetinho? Foguetinho Vai acabar com esses presentes Gurias Não é Coringa do ladinho Coringa do ladinho Meu óculos Claro é meu Meu também Eu que paguei Pagou? Caralho Eu paguei sim Não tenho Ah, né que eu mesmo Coloca o pin na sua parte Ok Corta Deixa eu fazer Oi amigos Passei de ano Olha aí a partir daqui Passei de ano A gente tá passada Pra quem tá passada Mexe, 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 mexe Quero dizer que ela gorda vai dar as notas As bagunhas No último período Ela podia dar a gordo Porque se for agora todo mundo vai cagar, tá ligado? Tem que saber Nós estamos aqui hoje Eu vou logar pra vocês no meio dia A gente vai pra escola A gente tomou café? O que é que tu comeu? Nada Não dá tempo Eu comi uma torrada O que é que tu comeu? O que é que tu comeu? Um pão Pé Comeu um pão? Comeu um pão Pé de pão Pé de pão Pé de pão Que feio, Vitor No O que! O que é que tu comeu? A gente vai comer aqui E aí 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 Estamos comendo E aí 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 Porque lá no beta Não gostei de comer E aí E aí E aí Gente, sigam a Rafaela Como é que é? Ela é uma pessoa famosa Ela quer ser famosa, gente Ela é uma pessoa famosa Para a trilha Parece que você ia mostrar Como é que é? E nós também No caso, eu não to né Meu louco Abre 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 Dá oi Dá oi pro meu canal 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 No último dia de aula tem que fazer o que galera? Almoçar na casa do Mix Roubar um pouquinho de comida Ninguém convidou Pior que não Amiga, eu posso comer na outra casa? Não, não tô lá não É, eu falei não Mas aí ela disse que tá Daí ela vai Olha aqui Ninguém convidou Ah é? Tá bom, tchau Tchau amiguinha Tchau 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 gravo assim, me arrumando, mostrando o vestido e tal, deixem aqui nos comentários tá bom, que daí eu gravo pra vocês e é isso gente, deixem sugestão de vídeo porque vocês estão pedindo bastante vídeo aqui no canal mas eu nunca sei o que eu gravo, entendeu então deixa aqui nos comentários e é isso, eu vou parar com o vlog aqui, porque agora eu vou comer alguma coisa, vou ficar vendo série e não vai ter nada demais pra mostrar, mas enfim gente, é isso, um beijo, curtam o vídeo e até o próximo vídeo, tchau